Fala aí galera, aqui é o Lemelzinha, mas eu trouxe pra vocês mais um vídeo aqui na vida de vocês que é junto com a Alice Oi Lerinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí Galerinha Eu não gosto de esquecer da mel Não parem Para de... Oi tu, com o pé tuço E pessoal, hoje viemos trazer um especial de 100 mil inscritos Chegamos Finalmente, conseguimos a Alice Sim, chegamos aos 100 mil inscritos A Alice tá bebendo mortal ali Tô muito feliz E como prometido né gente, desde o início do canal eu prometi isso de mostrar meu rosto quando chegasse aos 100 mil inscritos É, agora vai ter que cumprir né Mel É Eu também vou mostrar o rosto Você também vai? Olha aqui ó Mel, olha aqui ó, mostrar o rosto Não, eu aposto que a Alice fez um roteiro já antes do vídeo das poses A Alice é muito chique E pessoal, quem quiser saber mais sobre a história do canal, a gente meio que conta aqui num vídeo especial de 50 mil inscritos que vai estar passando aqui nos cards gente Então, vamos lá ver caso vocês queiram saber como que foi a criação do canal É bem legal né Sim Então, bora conhecer nossos rostos né, vai estar passando aqui algumas fotos, gente A gente tirou essa semana É, então são bem recentes né Alice Sim É de chate Eu jurava que tu ia falar Mel Eu jurava que tu ia falar Mel Gente É, essas somos nós E pessoal, eu só peço que por favor gente, se vocês me virem na escola ou na rua, em algum lugar, não pulem em cima de mim gente Porque eu não sei como é que eu vou reagir, talvez eu pense que é um assalto né, e eu saio correndo Pode também tirar foto né gente, pedir autógrafo, a gente vai dar de boa e só não pule em cima de mim gente, por favor Pessoal, e quando chegar a placa de 100 mil inscritos, a gente vai fazer um vídeo abrindo ela Uhuuu E a gente nunca viu a placa do Youtube assim de perto né Eu nunca vi É, a gente nunca viu, então a gente tá muito ansioso pra ver né Eu não conheço nenhum Youtuber, na verdade, com 100 mil inscritos de perto né, daquilo É, de perto né É um vizinho nosso aqui né Não, eu sou curiosa de tocar, porque eu não sei como que vai ser a sensação de tocar né É, então a gente vai ter que gravar né, a nossa experiência abrindo E daí elas vão aparecer no vídeo gente Sim Vamos ver só fotos, vocês vão ver elas tentando abrir uma caixa pra placa É tentando né Espero que a gente não quebre Então pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like e se inscreva no nosso vídeo A gente não esqueça de tudo, tchau pessoal Tchau galerinha Tchau galerinha E deixe seu super like, tchau pessoal Tchau 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 Tchau